O terror dos modinhas E hoje olha onde eu tô E eu agradeço a Deus Vira pro irmão que tá do lado, dá nele um abraço Grita que a favela venceu E hoje olha onde eu tô E eu agradeço a Deus Vira pro irmão que tá do lado, dá nele um abraço Grita que a favela venceu Que cada pedaço dessa estrada tem minha pegada Subi degrau por degrau, sem fazer ninguém de escada E antes eles criticavam e falavam que não era nada Hoje em dia compra ingresso pro meu show, bate palma Fazer o que se o mundo girou? Se a favela venceu, se o guerreiro um sonho conquistou? Fazer o que se o mundo girou? Se a favela venceu, se o guerreiro um sonho? Desculpa mãe Por não ser o engravatado que a senhora queria Desculpa mãe Pois se pra muitos eu virei ovelha negra da família Mas olha mãe, nunca me esqueci de nada que a senhora ensinou Mas olha mãe, sempre te carregou no peito em todo lugar que eu vou Que eu tô trabalhando no meu presente Pra ter progresso lá no futuro E quem teve comigo no passado e fechou lado a lado Nunca vou me esquecer, eu juro Que cê vai ver se corre virar E eu vou calar boca de todo mundo Que falou que isso não ia dar em nada Representei a quebrada e pra senhora se orgulhou E hoje olha onde eu tô E eu agradeço a Deus Vira pro irmão que tá do lado, dá nele um abraço Grita que a favela vai ser eu E hoje olha onde eu tô E eu agradeço a Deus Vira pro irmão que tá do lado, dá nele um abraço Grita que a favela vai ser eu E a favela vai ser eu Desculpa mãe Por não ser o engravatado que a senhora queria Desculpa mãe Pois se pra muitos eu virei ovelha negra da família Mas olha mãe Nunca me esqueci de nada que a senhora ensinou Mas olha mãe Sempre te carregou no peito em todo lugar que eu vou Que eu tô trabalhando no meu presente Pra ter progresso lá no futuro E quem teve comigo no passado e fechou lado a lado Nunca vou me esquecer, eu juro Que cê vai ver se corre virar E eu vou calar boca de todo mundo Que falou que isso não ia dar em nada Representei a quebrada e pra senhora se orgulhou E hoje olha onde eu tô E eu agradeço a Deus Vira pro irmão que tá do lado, dá nele um abraço Grita que a favela vai ser eu E hoje olha onde eu tô E eu agradeço a Deus Vira pro irmão que tá do lado, dá nele um abraço Grita que a favela vai ser eu DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E hoje olha onde eu tô E eu agradeço a Deus Vira pro irmão que tá do lado, dá nele um abraço Grita que a favela vai ser eu E a favela vai ser eu E aí E aí E aí Obrigado.